Chama mais um cara aqui pra bater um papo com a gente E que eu tenho certeza que vocês vão amar Esse cara é incrível Senhoras e senhores, com vocês Fernando Sapatá Mas olha, só olha Só quem chegou O palhaço Eu vi você reclamando da chuva e da calvície Você viu, cara? Você viu? Meu, ó Que top que tá Já começou tudo tudo Pera a porta Pera a porta E agora tem uma observação importante Depois de grandes pessoas Que eu admiro muito Rafa, se ainda tiver conectado Adoro você, seu conteúdo Sou seu fã Depois do Rafa eu chegar aqui Você falou, já passaram por aqui Três milionários Beleza, e agora a gente quebra essa sequência Beleza? Então a gente quebrou a sequência dos milionários agora Ah tá Ah tá Vamos nessa Pra começar, milionário de conhecimento Pra começar Milionário de conhecimento E a conta Se ele colocar aqui O negócio vai ser Vai humilhar a galera que já passou Então Conhecimento sempre Meu irmão Tô começando sempre da mesma forma A gente tá aqui hoje No pré-lançamento da Atitude Não Pra mostrar aí A importância da tomada da Atitude A importância desse movimento E eu tô trazendo pessoas especiais pra minha vida Você é um cara que eu conheci há pouquíssimo tempo E que já virou sócio Já virou irmão Já virou brother A gente tá junto sempre Aí ó Rafa tá aqui ó Tamo junto Fernando Abração Esse cara aqui Sapato Rafa Simplesmente assim ó Ele tá no momento Ele tá exatamente no momento da virada da vida dele Mas era Jeff Bezos e ele abaixo Tá É simplesmente um dos monstros dentro da tecnologia da Amazon Latina América Não é Brasil não Entendeu E aí fica nesse joguinho da humildade Se joga E aí ó Olha o quanto é importante Olha o quanto é importante É muito legal já começar falando isso É O Rafa veio aqui Falou Pô comecei na feira Veio o Tilde Falou comecei vendendo É É A capinha ali da identidade O O O sapato agora Ele tava num poço de piche gigantesco Numa algema de ouro gigantesca Né Que é um trabalho Super bem pago Super bem reconhecido Ganhando autoridade pelo mundo Só que ganhando autoridade como segunda linha Fernando Sapata Da Amazon Fernando Sapata Da Amazon E aí ele sente uma queimação e fala assim Eu não sou o Fernando Sapata da Amazon Eu sou o Fernando Sapata mesmo Ponto É isso aí Então vamos botar fogo no mundo Vamos deixar de ser engrenagem E ele começa a fazer uma virada Olha o quanto isso é importante Cada um tem o seu momento Você tem que respeitar o seu processo E viver a sua vida Não comparar com o palco O seu bastidor com o palco do outro Frase feita Mas é importante Para esse momento Fernando Sapata Quem é Fernando Sapata Por Fernando Sapata Conta Cara Eu comecei lá atrás Como vocês Com 13 anos Num posto de gasolina E ao invés de somente abastecer os carros Eu optei por ir para uma outra linha Eu comecei a entender Que aquele mundo de posto de gasolina Do ponto de vista de software Que é a minha vibe de tecnologia Era um mundo de oportunidades Então eu comecei a aproveitar Aquela minha rede de contatos Dentro do ecossistema de postos Para desenvolver software E vender software Para essa galera de postos Então eu cheguei A ter com 15 anos Mais ou menos 100 clientes Irmão Então Eu comecei lá atrás E eu digo Que cada segundo Que eu passei dentro do posto de gasolina Conversando com as pessoas Que me incentivavam Em grande parte A sair de lá Falava assim Cara, você manja de tecnologia Sai do posto Mas é o que você fala Tudo tem um momento É como que você chega Como que eu vou Como que eu me construo O que que eu preciso de alicerce Para chegar lá na frente Mais estruturado Então Fernando Sapata Por Fernando Sapata É um apaixonado por tecnologia Por comunicação Por pessoas Sou marido dele Lizângela Pai do Lipão Pai da Duda E quando sobra tempo Irmão Eu tento jogar squash E um palhaço Tá aqui A menor máscara do mundo A menor máscara do mundo É isso aí É isso aí Muito bom, irmão Que legal estar aqui Ó É muito legal Ter pessoas Em momentos de carreira Diferente aqui Porque talvez Eu gosto muito de dizer isso Tem coração Que só vai se abrir Para a tua voz Pega essa Tem coração Que só vai se abrir Para a tua voz Então Passou aqui o Lucas Schilt Que chega com 2 milhões e 200 mil seguidores Passou aqui O 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 Ex waveform Falcão Video Mecanismos De trabalho Gaduais E que está fazendo Essa virada Talvez A voz Dos Sapata Seja mais importante Para você Do que a voz Do tilt Do cashier E a do Rafa Falcão Somadas porque talvez seja esse o teu momento a virada que ele tá fazendo agora talvez seja a virada que você tá fazendo a atitude que ele tá tomando de deixar um salário que o Brasil inteiro sonharia ter pra fazer a caminhada dele, talvez seja esse o teu momento, entendeu? Então, mesma coisa, não compare o palco com o bastidor de ninguém, não compare o teu bastidor com o palco de ninguém, simplesmente entenda que tem coração que só vai se abrir pra tua voz. Sapata eu acho que você tá nesse momento, né? Mas quanto à atitude a tomada de atitude e em qual momento você sentiu que você tinha que ter uma tomada de atitude diferente pra mudar tua vida? Acho que o chamado atitude ele vem batendo a minha porta há algum tempo de maneiras diferentes, irmão e aí acho que a gente expande pra várias coisas vou dar um exemplo fácil aqui aquele curso que a gente que a gente se conheceu não era pra eu estar lá por N motivos não era pra eu estar lá e aí acabou que na semana do curso na semana do curso o pessoal da Polo entrou em contato comigo e aí eles falaram ó, Fernando lembra que a gente tinha conversado? pô, então vou conseguir e nessa hora eu falei pô, beleza então eu vou e ao chegar no curso e só pra galera tangibilizar eu tô falando de um curso chamado Palestras Fora de Série e aí cheguei no curso numa sexta-feira e eu tive um baque e a Alisson porque eu comecei a ver um monte de pessoas conhecidas e famosas referências dentro das áreas de atuação né e isso foi muito louco porque eu mandei um áudio pra minha esposa eu falei assim eu falei amor ferrou ela falou por quê? eu falei assim só tem uma galera importante famosa aqui é toda essa galera já se conhece e eu tô aqui isolado num canto aí ela virou pra mim e falou assim primeira coisa você precisa ser quem você é e depois você precisa ter atitude pra ir até esses bolinhos e quebrar a bolha aí eu falei simples? olha vamos lá aí eu comecei ainda na sexta-feira a chegar perto das pessoas e eu jantava com um é querer estar junto das referências que eu tanto admirava foi muito importante pra mim foi muito importante porque aquilo lá virou uma chave e recentemente e aí falando de sei lá uma, duas semanas pra cá meu irmão já tá acompanhando esse movimento a mais muito grande dessa de todo mundo da com eu acho que travou na internet meu irmão só comenta aí comenta aí gente se tiver travado ninguém 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 fala dessa parte também da vida do palestrante viu que a gente fica também dependendo da internet dos hotéis a Nelly colocou tá travando é mas eu vê se você consegue mudar de lugar de posição ver o que que dá aí sapato pra mim tá travadaço mas olha a importância do que o sapato fala e o que é isso é relevante ele tá num lugar onde ele olha vê várias referências em volta né e fala caramba o que que eu tô fazendo aqui o que que eu tô fazendo aqui só que ele decidiu e pela sabedoria da esposa que fala seja quem você é e se infiltra meu irmão se joga sabe o que aconteceu esse cara saiu de lá sendo uns mundos mais amados pela galera ele se conectou de forma tão genuína com todo mundo que é hoje o cara que conecta pontos conecta as pessoas que tá junto com praticamente todo mundo ama todo mundo ama estar perto né porque ele decidiu naquele momento eu vou ser eu mesmo não vou me intimidar e gente a gente tá falando de gente grande de verdade estavam lá o curso é feito por Marcelo Marrom Denis Pena e Johnny Alvon tá daqui a pouco no palco no público você olha tá Maíra Sharkin que apresentava o o o o o fugiu o nome agora o vídeo show tá do lado de cá você olha pro lado vê Edson Mackenzie você olha ali vê o Liana Ferreira todos que já estão rodando já estão palestrando já estão fazendo a diferença e tava lá o Sapata que naquele momento era um cara que estava completamente mergulhado no mercado corporativo mas a verdade dele o jeitão dele o bom humor dele conectou tanto com as pessoas que todo mundo queria estar perto de Sapata todo mundo queria estar perto dele virou meu sócio virou virou sócio de outras pessoas que também estavam lá entendeu por quê? porque ele decidiu ser a verdade ele decidiu ser quem ele era entendeu? ele não quis ali viver o palco de ninguém ele quis viver o palco dele e é isso que ele tá fazendo não é isso meu irmão? é isso mano deixa eu ver agora vocês vivem você é louco esse mundo de hotel aqui eu tava no wi-fi fui 8G sei lá eu agora vamos tentar tá dando umas travadinhas mas a gente vai tocando meu irmão a gente vai tocando o pessoal vai mantendo a gente informado porque assim é importante eu tenho uma eu tenho uma peraí visão aqui e vocês me dizem gente tá travando tá voltando tá legal não tá como é que tá beleza? Samuel Bortolinho abraço meu irmão tamo junto Sapata e aí só repete pra gente como é que você percebeu que tava na hora de fazer essa virada tava na hora de tomar a atitude certa e aí oi ainda tá um pouco travado pra você tá legal gente como é que tá? coloca aí travado olha lá Isa Santos colocou aí acho que agora parece que vai estabilizar aí agora parece que sim garoto me conta como é que você tomou essa atitude de tem que fazer a virada boa cara eu tava falando na hora que eu travei anteriormente sobre escolha o que eu mais vejo são as pessoas Alisson escolhendo o que elas querem fazer o que elas gostam só que tem um passo anterior que ninguém te conta ninguém te conta a primeira coisa é antes de você querer escolher aquilo que você gosta tenha certeza das coisas que você não gosta então ou as coisas que você não aceita ou as coisas que não estão te fazendo bem as coisas que você até em alguns casos não tolera então pra mim de algumas semanas pra cá foi um momento de escolhas mas escolhas daquilo que eu não queria mais viver e não porque eu não ganhava bem ou porque eu não era realizado não é porque aquilo não tava mais conectado com o meu propósito então a hora que você olha e fala assim esse propósito de agora deste momento não é mais pra mim você tem que abrir mão das coisas e eu gosto de dizer que abrir mão é abrir espaço e a partir do momento que eu abrir mão que eu abrir espaço eu tenho condição de absorver de receber então a atitude de escolher o que você não quer a atitude de escolher o que você não está mais disposto a viver é o primeiro passo então essa galera que tá aqui eu não tenho dúvida que a gente tá tocando Alisson um pouquinho cada uma dessas pessoas e de verdade o livro Manual da Atitude tem potencial pra gente transformar a vida cara às vezes o insight vem da forma mais simples quero que você conte uma história aqui sapata que me tocou muito quando você contou quando eu ouvi a primeira vez que eu tenho certeza que pode ter alguém em casa que tá passando por esse momento que foi quando o Lipão o teu filho ajudou você a tomar uma atitude em um certo momento da tua vida queria que você contasse porque talvez tem gente que tá em casa agora tá ouvindo a gente e tá passando por esse momento e ainda não percebeu por quê? porque tá vivendo dentro do motor é uma engrenagem né e aí às vezes o insight vem da forma mais simples possível conta como é que foi? cara a gente tava na pandemia né aquele momento de home office então eu tava trabalhando o Lipão tava na minha diagonal estudando junto com a minha esposa e eu tava numa conferência atrás da outra né naquele aquele um monte de reuniões no dia e aí eu escuto o Lipão falando pra minha esposa ele falou assim mamãe o papai não gosta de trabalhar no banco e aí naquela hora eu parei olhei pra ele falei que foi aí ele ficou meio assustado talvez pela forma com que eu falei aí ele virou pra mim e falou assim papai você não gosta de trabalhar no banco cara você não tem ideia como você nessa frase é tipo uma faca sabe e de verdade irmão eu nunca fui aquele cara de ficar reclamando em casa sabe de olhar e falar assim ah não tô gostando puta tá ruim nunca fui esse cara mas ele percebeu acho que no meu na minha expressão na minha questão corporal que eu não estava feliz então eu gosto de dizer que eu precisei da sensibilidade de uma criança na época de sete anos pra eu tomar uma atitude às vezes a atitude ela vem de um empurrão né e nesse caso foi o Lipão então eu costumo brincar que o Lipão me demitiu porque naquele momento caiu a ficha eu parei eu chorei horas e eu saí dali pra pedir demissão porque é quando eu percebia que não fazia bem pra mim de alguma maneira mas a gente tem que estender uma coisa que o Simon Sinek sempre fala que é o porquê e eu gosto de trazer uma visão diferente que é o porquem né então é assim o porquê a gente faz que é o nosso propósito é legal super alinhado mas o porquem não pode faltar e naquele momento o meu porquem era pela minha família então o Lipão teve a sensibilidade de falar uma frase e colocar uma palavrinha ali dentro que me empurrou que é o você ele falou assim você não gosta e aí aquilo lá pegou pra mim irmão e aí eu falei já deu pra mim o filho com 7 anos percebe meu pai não tava feliz porque ali o Lipão não tava falando assim ó pô meu pai tem um salário que não é legal meu pai tem uma rotina de trabalho que não é legal não ele falou meu pai não tá feliz meu pai não gosta de trabalhar no banco porque ele viu que o pai não tava feliz pô é simples é simples a algema de ouro pesa a Nelly colocando aqui ó a Nelly também passou por isso há pouquíssimo tempo né também exato deixou ali o emprego dela pra fazer essa transição pra quem tá em casa agora sapata a gente tá num momento que é esse momento pra mim ontem eu falei em alguns grupos sobre isso é eu gosto sempre de fazer assim né eu penso que o momento mais importante da tua vida é o momento que tá fazendo a diferença na tua vida hoje porque se o momento mais importante da tua vida é 10 anos quer dizer que você não progrediu nada né você não viu mais nada maravilhoso como assim tem que estar sempre vivendo algo diferente né é e eu tô vivendo um momento mais especial na minha vida nessa live hoje porque eu tô recebendo amigos pessoas interessantes gigantescas do mercado mas acima de tudo pessoas que fizeram a diferença e fazem a diferença na minha vida pro lançamento da obra da minha vida até aqui que é o atitudinal que é o movimento que hoje eu tô levando pro mundo entendeu então esse é um momento extremamente especial extremamente especial pra mim mas eu sei que enquanto eu tô vivendo um momento de glória tem muita gente em casa tem muita gente que esteja onde estiver tá vivendo um momento de sofrimento tá vivendo um momento de dor né qual seria o recado do Fernando Sapata que tá num momento de virada tá no mais um ponto de virada da vida dele né o que ele diria pra essa pessoa que tá em casa e às vezes vivendo do mimimi vivendo da procrastinação sabendo que tem algo queimando dentro dele que tem algo que ele precisa tirar dali pra fazer a diferença pra expandir o mundo pra transbordar nas pessoas e não fez ainda o que você diria meu irmão? acho que pra quem ainda não encontrou o seu porquê e o seu por quem vale a reflexão Alisson então olha pro lado sabe vê quem tá com você nessa nessa caminhada olha pra tua família olha pros teus amigos e vê se você naquele momento tá fazendo tudo que eles merecem que você faça porque às vezes a gente olha e fala assim porra fazer por você talvez não seja uma motivação faça também pelos outros olha pro lado de novo vê quem tá com você vê quem corre com você olha pra tua família faça por eles tome uma atitude faça algo pra que você e sua família tenham uma vida melhor um futuro melhor ajude as pessoas cara pra resumir se joga tem atitude sabe então o mundo lá fora e eu gosto de dizer o mundo fora daquele cubículo do corporativo ele é gigante ele é muito maior ele é muito maior então quem tá nessa dúvida fica à vontade pra me pingar vem conversar comigo pra gente trocar se joga cara eu amo isso na minha palestra eu digo o seguinte o mundo às vezes diz pra você às vezes não quase sempre diz pra você que você tem que dar passos do tamanho da sua perna olha depende do tamanho da sua perna essa né só que se você dá passos do tamanho da tua perna os teus resultados também são do tamanho da tua perna tá se for baixinho meu irmão ferrou entendeu então você você precisa começar a aprender a saltar Alisson mas se eu saltar eu posso cair andando também só que a diferença é que eu tô saltando e meus resultados estão saltando comigo eu caí mas eu já caí lá na frente eu não caí aqui atrás eu vou me levantar e ainda vou estar na frente do cara que tá ali dando passinhos do tamanho da tua perna eu juro que eu tô buscando eu já busquei até na inteligência essa pessoa mas eu nunca encontrei uma frase que eu amo que tá no meu primeiro livro que é o Sucesso é Treinável que é coloca o pé que Deus coloca o chão coloca o pé que Deus coloca o chão entendeu pode ser Deus tá louco pra te ajudar mas você fica só no sofá vendo Netflix então vai ser difícil dessa forma vai ser difícil é isso atitude atitude faz a mudança na tua vida faz a mudança o Tito falou aqui você é o único responsável pela realização dos teus sonhos nesse mundo você é o único responsável ninguém precisa fazer isso por você entendeu massa demais papata e essa nova jornada o que que tá vindo aí cara é uma é uma jornada de de muita expectativa de transformação irmão é eu tô eu tô eu tô forte com a palavra com a palestra do o palhaço e o executivo onde eu conto um pouco da minha história e eu conto como que essa máscara me transformou e tem transformado outras pessoas e agora é focar em ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito desenvolver habilidades pra que elas melhorem suas profissões em suas carreiras esse é o foco agora legal demais legal demais cara e você sabe tô aqui tamo junto nessa jornada a tua voz vai se abrir pra muitos corações junto sim cara você é um cara que não travadinha travadinha acho que eu travei de novo ah, eu vou cheia internet de hotel filha de palestrante é assim é você você é um cara você é um cara especial me inspira em você você sempre conta comigo né em tudo que você estiver fazendo você pode me chamar que eu vou estar sempre com a roupa de ir dos nossos negócios em tudo que a gente tá fazendo junto junto meu irmão eu falei aqui no início né o caminho o caminho dos loucos parece difícil parece solitário mas você vai encontrando outros loucos cara é a melhor coisa do mundo a gente vai se juntando é o que mais tem é louco nesse mundo irmão sapatita o que mais tem é louco beijo enorme meu irmão tamo junto obrigado irmão beijo no coração fiquem bem muito sucesso muito sucesso pra esse livro já bombou é best seller já comprei o meu irmão best seller na certa fica bem irmão boa live pra você e agora vou continuar assistindo porque eu tô curioso pra saber quem serão os próximos vamos ver se vem se volta a sequência de milionários tamo junto meu irmão tamo junto